Talvez você não saiba quem eu sou Eu também não sei quem é você Pode ser que a gente já se encontrou Mas não chegamos a nos conhecer Eu já conheci quem não me fez ver Mas jamais doei e tentou me amar Eu aprendi muita coisa, eu sei Mas ainda tem muito errado Abre os olhos e lembrar do que eu deixei escapar Eu vou me enganar mais Em algum lugar você está Eu estou aqui esperando por você E o tempo já não importa mais Eu vou correr atrás Abre os olhos e lembrar do que eu deixei escapar Eu vou me enganar mais Mais uma vez o meu passado Eu deixei pra trás E agora Eu quero Eu quero o meu futuro Você Eu quero o meu futuro E agora E agora Eu quero o meu futuro 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 Obrigado.